Rapaz, hoje em dia, a galera que é macho, pra não sair do armário, inventaram uma tal de broderagem. Nem sei se existe isso. O cara dá o brioco, se troca com um amigo, mas continua sendo macho. Escova o dente do amigo, continua sendo macho, porque sou um brother só, é só broderagem, é tudo broderagem. Rapaz, gourmetizaram até isso, né, hoje em dia, gourmetizaram até ser viado, meu irmão, tá doido.